O acidente aconteceu no cruzamento da avenida Calógeras com rua Calarge. A frente do carro vermelho atingiu a lateral do outro veículo que tombou. Apesar da colisão, ninguém ficou gravemente ferido. Um veículo tombado, que estava com duas vítimas, apenas com algumas escoriações. E no outro veículo uma mulher, que está consciente, orientada, somente assustada. De acordo com testemunhas, a condutora da Fiorino vinha pela Calarge e o carro vermelho pela Calógeras. Um dos dois teria avançado o sinal, o que provocou a colisão. Com o tombamento, o trânsito ficou congestionado. As vítimas receberam os primeiros socorros ainda no local, dentro da unidade de resgate.